Com essa postura que o PCO tem adotado, ele tem crescido como organização, como partido político? Vocês têm recebido mais militantes, mais filiados? Como é que tem sido a história do PCO? Sem dúvida, nós estamos crescendo, nós estamos crescendo. Nós recebemos um apoio muito grande pelo ato, de todos os lados. A iniciativa foi muito bem recebida. Isso daí mostra que nós não estamos fazendo uma atividade aleatória, nós estamos respondendo a uma necessidade que muita gente sente e que as pessoas querem que alguém tome iniciativa. E a função dos partidos, das direções políticas, das direções sindicais, é tomar a iniciativa. Então, por isso que nós fizemos isso daí. Muita gente pode pensar assim, o PCO faz isso daí para se promover. Não se trata disso. Nós podemos nos promover de outra maneira. A gente poderia gastar todo o nosso dinheiro, o nosso esforço e o nosso tempo, tentando eleger um deputado. Não, nós estamos gastando dinheiro, tempo, o esforço para tentar mobilizar o povo, colocar em evidência a situação dramática que nós estamos vivendo, a necessidade de fazer alguma coisa. E eu acho que a resposta foi muito, muito boa. Muito boa mesmo. Nós, inclusive, nós vamos chamar um novo ato para Júlio, nacional também, em São Paulo. E nós esperamos que esse ato seja ainda maior. E nós vamos continuar fazendo essas coisas até que a gente consiga arrancar o pessoal de casa, os dirigentes e tal. As pessoas que estão ouvindo não devem se confundir. Tem gente que pode ir no ato, pode não ir no ato. Eu acho que todo mundo deveria fazer um esforço, ir ao ato e tudo mais. A nossa crítica não é uma crítica ao cidadão comum, à pessoa que acompanha a política, nada. A nossa crítica é as direções, os responsáveis, as pessoas que profissionalmente foram escolhidas por alguém para cumprir esse papel. Essa é a nossa crítica. Um dirigente sindical tem a obrigação de mobilizar o povo. Esse é o trabalho dele. Ele recebeu um mandato da base sindical para fazer isso daí. Um dirigente político também. Ele não é um dirigente político só para ficar apresentando proposta de lei no Congresso Nacional ou representação da STF. Se fosse assim, a gente abria um escritório de advocacia. Um obrigado a todos. um obrigado.